Oi, gente! Oi, gente! Tudo bom com vocês? Bom, pra quem não me conhece, eu me chamo Suelen, então já seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao nosso cantinho. Se você ainda não é inscrito no canal, já te convida a se inscrever no canal, ativa a notificação pra não perder nenhuma aulinha, tá bom? Passo a passo de hoje é mais uma variação do Amora. Olha que fofura, gente, que ficou esse lacinho. Então, olha, esse daqui eu fiz com a clarinha, olha que lindo. Vou fazer um que eu acho que vai ficar bem parecido, olha, porque eu tô usando uma fitinha igual, a da Sinimbu. Mas eu fiz outros aqui, olha, pra vocês verem, terem uma comparação aí. Dá pra trabalhar com vários tipos de fita, olha esse aqui, ó. Esse aqui eu fiz com a fitinha de lantejoula, olha que sonho que ficou esse lacinho, gente. Com as aplicações de borboletinha. Depois, se vocês quiserem, eu deixo pra vocês o link do meu vendedor, tá? Mas é AliExpress, onde eu comprei as borboletinhas. E é isso aí, vou fazer o passo a passo completo pras iniciantes, tá? Mas vou deixar aqui no cantinho o minuto aonde eu começo a fazer o lacinho de dentro do Amora, tá? Esse lacinho aqui de dentro. Então, quem já sabe fazer o Amora e a base, pode pular pra esse minutinho aqui, ó, que eu vou deixar no cantinho, certo? Esse Amora aqui, meninas, eu fiz ele um pouquinho maior, tá? Então, geralmente, eu uso trinta e dois centímetros no meu Amora. Eu fiz ele com um centímetro a mais, tá bom? Porque o lacinho, ele já fica, olha, um pouquinho pra fora, tá vendo, ó? Isso é normal, tá? Aqui, ó, dependendo da fita, essa fita de lantejoula, ela é bem grossa, ó. Ela ficou, então, ele ficou bem mais pra fora, tá vendo? Ele sai pra fora do Amora, olha. Então, por isso, eu fiz ele com trinta e três centímetros. Se forem utilizar a fita de lantejoula, o próximo eu já vou fazer com trinta e quatro, tá? Porque eu achei que ele ficou bem pra fora. Em relação a esse aqui, olha, que já ficou... Eu achei que o Amora abraçou mais, ele encaixou mais, tá vendo? Porque a fita não tem tanto... Ela não é tão grossa, tá? Então, encaixou, ficou mais bonitinho. Então, vamos lá? Vou passar as medidas pra vocês, ó. Fita número nove, que é a fita de trinta e oito milímetros ou quatro centímetros, tá bom? Olha, fita número nove. Quatro pedacinhos com trinta e três centímetros, ó. Eu vou marcar aqui no trinta, a minha régua só vai até trinta, tá bom? Ó, trinta e três centímetros, tá? Quatro pedacinhos, porque eu já fiz uma metade do meu Amora, já tá pronto ali. Pro lacinho de cima, nós vamos utilizar quatro pedacinhos com vinte e cinco. Ficou um pouquinho menor, mas pode cortar com vinte e cinco, tá, meninas? Ó, quatro pedacinhos com vinte e cinco centímetros, tá? E para a base, que vai ser uma base de laço cruzado, ó. Esses gabaritos aqui eu compro com a Mimos da DMDF. Vou deixar o contato na descrição do vídeo, tá? Com o nosso cuponzinho de desconto. Eu usei pra fazer a base um gabarito de dez centímetros, tá? Então, eu vou utilizar um pedaço da fita número nove com quarenta e seis centímetros, tá? E três pedacinhos com doze centímetros pra gente fazer a pontinha dos laços. Vou começar pela base. Esse gabarito aqui, olha, de cinco centímetros é para os lacinhos da lateral, tá? Então, a forma de fazer é a mesma forma que a gente faz a base, só que vocês vão fazer ele menorzinho. Então, eu já deixei pronto o meu, certo? Vou tirar essas fitas aqui pra não atrapalhar a nossa aula. E vamos começar pela nossa base. Vou posicionar a fita inclinada no gabarito, vou inclinar ela pra cima, passando um pouquinho do centro. Jogo pra trás, reto, tá? Atrás ela não inclina, ó, ela não vem inclinada, ela fica reta. Tá vendo que ela aparece ali, ó? Ela fica reta. Aqui na frente eu inclino ela para baixo. Então, ela vai fazer um movimento de X. Reparem que a fita, ó, ela tem que ter esse biquinho aqui certinho no meio, ó. Então, na hora que for fazer o laço, vocês vão ajeitando. Atrás eu jogo sempre reto, ó. Aqui ela tem uma sobreposição, uma fita na outra, de um centímetro, tá? Aproximadamente, ó, um centímetro de sobreposição, tá vendo? Quem tiver dificuldade em mexer no gabarito, vocês podem tá, olha, utilizando uma presilinha pra segurar, tá bom? Vou pegar aqui meu biquinho de pato, ó. Então, ele vai ficar um X na parte da frente e atrás as duas fitas ficam retas, certo? Aqui eu poderia ter feito essa fita maior deixando passar uma ponta rosa, mas eu não quero que a pontinha rosa apareça, tá bom? Eu quero que apareça essa pontinha aqui, olha. Então, eu vou colar aqui, ó, essa minha ponta aqui, tá bom? Pra ela ser a primeira que vai aparecer na base. Vocês podem tá utilizando a cola de preferência de vocês. Eu gosto da silicone fria da Tecbond pra unir fita, tá? Pra colar a fita. Então, ó, cola de silicone líquida da Tecbond. Não precisa exagerar na cola, tá, meninas? A gente vai passar só um pouquinho. Ela adere super bem. E vou colar aqui, olha. Nesse caso, eu não colei ela aqui, ó, pra não ficar muito grosso o nosso alinhavo. Então, eu colei ela depois. Eu vou alinhavar só essa parte aqui, tá? Vou mover minha presilha aqui pra segurar tudo. E vou agora acrescentar as minhas outras duas pontinhas, tá? Vou botar aqui, ó, uma sob a outra. Não vou colar, tá bom? Vou só vir aqui, olha, e colocar elas aqui na minha base. Posicionei pra que todas ficassem com aproximadamente um centímetro de distância uma da outra, tá? Então, bora lá fazer o nosso alinhavo. O alinhavo é de seis pontos, tá bom? Eu não gosto de pegar essas fitinhas aqui, ó, no início. Porque eu acho que fica muita quantidade de fita. Então, eu entro com a agulha aqui por baixo, ó. Tá? Um. Quando eu voltar com a agulha, eu já volto aqui, ó. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. E o sexto pontinho, a gente volta lá fora. Seis. Vou remover do gabarito, tá? Essas fitas aqui que a gente não pegou, eu gosto de cortar elas nesse formato aqui, ó, do biquinho, tá bom? Depois elas não aparecem, elas ficam escondidinhas por baixo da base. Ó, faço esse movimento. Venho aqui, ó, vou selar. Sela bem seladinho pra não desfiar, tá bom? E agora sim, eu vou puxar aqui, ó, o meu franzido. Ó, nossa base vai ficar assim, tá vendo? Com três perninhas. Vou dar algumas voltinhas e vou finalizar pela parte de trás. Feito isso, meninas, eu vou agora cortar a pontinha da minha base, tá? Então, a de cima eu corto assim, olha. Arredondando. E as de baixo eu corto na direção oposta, tá? Na direção contrária. Pronto, meninas, ó, nossa base tá pronta, tá? Vou deixá-la aqui e agora eu vou fazer o lacinho Amora junto com vocês, tá? Aqui, ó, pra fazer o lacinho Amora, eu peguei o pedaço com 33 centímetros, tá bom? Ó, ele está duplo, eu vou dobrar ele ao meio, tá? Vou acertar aqui as pontinhas, ó, acerta aqui o meio pra ele ficar bem bonitinho. Vou pôr um alfinete bem aqui no centro. Então, eu venho aqui, olha, e ponho um alfinetinho. Pra marcar o centro da nossa fita, certo? Vou virar o alfinete com a cabeça pra baixo. Olha, vai ficar assim. Essas duas pontinhas aqui, ó, eu vou jogar pra cima formando uma letra U, tá vendo? Essa daqui da direita vai sobrepor a fita da esquerda. Tirar aqui essa pedrinha que ela vai me atrapalhar a linha Vá. Geralmente, meninas, eu deixo esse espaço daqui até aqui de 5 centímetros. Como o lacinho de dentro é um laço grande, eu fiz esse Amora mais abertinho, tá? Porque o laço de dentro pede. Então, eu fiz com 6 centímetros, ó. Dessa ponta até essa, 6 centímetros. Vou vir aqui, ó, no 3 e vou pôr um alfinete bem no centro. Marco 6 centímetros, venho aqui e ponho um alfinete no centro. É importante vocês fazerem os dois Amoras iguais, tá? Com a mesma medida bem certinho, pra não ficar um lado maior que o outro. Agora, que ficou assim, olha. Nós vamos pegar esse alfinete aqui, vamos jogar ele pra cima, ó, nessa posição assim, tá? Só que nós vamos jogar a fita de baixo pra cima. Como é que a gente faz isso, ó? Ela entra aqui dentro, ó. Ela entra aqui dentro e vem para cima, tá? Arruma. Vamos posicionar alfinete com alfinete. Então, ele vai ficar um Amora aí um pouquinho maior e mais abertinho, tá bom? Ó, alfinete em cima de alfinete. Vou jogar esse aqui pra cima pra segurar tudo. Ajeitar a minha fita, que eu tô trabalhando com fita dupla, tá? Então, aqui a gente tem, olha, a outra metade do nosso Amora feito. A dobra. Vou fazer o alinhavo. Eu gosto de fazer o alinhavo por essa parte aqui, tá bom? Então, vamos lá. Virei ele, ó. Aqui eu vou ver aqui, ó, tá vendo? Onde essa pontinha dessa fita aqui, ó, começa. Eu vou pegar meio centímetro fora, ó. Um pouquinho fora, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E o oitavo pontinho do outro lado, a mesma coisa. A gente vai pegar um pouquinho fora, ó. Oito, tá? Então, a gente deu oito pontinhos. A parte de cima do Amora, ele vai formar esses quatro gominhos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, tá vendo? Se formou esse quatro gominho aqui, é porque o alinhavo está correto. Eu vou segurar. Vou passar a minha linha pro outro lado. Pra deixar o nosso alinhavo mais firme, tá bom? E vou finalizar pela parte de trás aqui, ó, o nosso Amora invertido com um nozinho. Tá pronto o nosso Amora. Tá vendo que ele tá bem desengonçado? Vou ajeitar ele. O Amora, meninas, quanto maior vocês fazem ele, mais desengonçado ele fica, tá bom? Então, esse aqui, o que vai deixar ele certinho e não fazer com que ele amasse é o lacinho de dentro, tá? Por isso que quando eu faço o laço Amora sozinho, eu sempre faço ele com 30 cm. Porque quanto menorzinho ele fica, mais bonitinho. Ele vai, você vai aumentando muitas medidas, ele vai perdendo o formato, tá bom? Então, tá aqui, olha, tá pronto a outra metade aqui do nosso lacinho Amora, tá bom? Depois a gente vai fazer essa união aqui, olha. Certo? Vou deixar aqui, e agora nós vamos fazer o lacinho de cima. Pra fazer o lacinho de cima, já deixei aqui minhas marcações feitas, tá? Quatro pedacinhos com 25 cm. Nós vamos vir aqui, ó, meninas, ó. E vamos marcar 10 cm, tá? Ó, 10 cm da ponta da direita pra esquerda, ó. Marca aqui, ó, marca aqui, 10 cm. Vamos fazer a mesma marcação nos dois pedacinhos, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, minha fita tá assim. Eu vou jogar essa parte aqui, ó, pra baixo e vou inclinar assim, ó. Tá? Vou inclinar assim, certo? Não precisem se preocupar com essa medida aqui. Depois a gente vai determinar ela no final, tá bom? É, essa parte aqui de baixo nós vamos jogar para cima, rente aqui, olha, ao alfinete. Então, eu vou vir aqui, vou ajeitar ela, ó. Rente aqui ao alfinete, tá vendo, ó? Ela ficou bem em cima do alfinete. Vou vir aqui no meu alfinete, olha, e vou pegar todas as fitas, tá? Essa parte aqui a gente não pega, na verdade, ó, porque ela tem que se movimentar, tá vendo? O que a gente vai pegar é essa pontinha aqui, certo? Vou ajeitar aqui, ó, tá vendo aqui? Essa parte que sobrou, ela vai virar pra trás, ó, e ela vai virar rente a essa fita aqui, ó. Então, vira pra trás, ó, e essa pontinha aqui vai determinar esse tamanho aqui, ó, tá? Então, ele tem que terminar tudo junto aqui atrás, olha. Ó como ele vai ficar, ó, a pontinha tem que pegar aqui, tá bom? Ó, terminou, ficou tudo certinho, vamos dar uma analisada aqui, vou pegar aqui minha presilha, meu alfinete, e vou pegar todas as fitas, tá? Pra quem gosta de fazer bem certinho, eu vou passar essa medida aqui, ó, que vai ficar de aproximadamente três centímetros, tá? Daqui até o alfinete do centro, ó, três centímetros, tá bom? Então, o que que eu vou aconselhar vocês? Não alinhavem um lado antes de fazer o outro, pra gente poder medir e ver se eles estão do mesmo tamanho. Se não tiver, vai ficar um ladinho maior que o outro e vai ficar bem feio, tá? Então, eu vou conferir aqui pra ver se tá com dez centímetros, ó, dez centímetros da ponta até o alfinete. Vou dobrar essa parte aqui pra baixo. Da esquerda pra baixo, ó, vou inclinar ela um pouquinho. Eu fiz uma leve inclinação, tá? Ó, e vou jogar essa parte aqui pra cima. Vou jogar aqui, olha, rente com o meu alfinete. Tá vendo, ó? Rente com o meu alfinete. Vou mover o meu alfinete pra segurar essas duas fitas aqui, ó. Tá? Deixei essa partezinha aqui solta, tá bom? Esse ladinho aqui que sobrou, ó, eu vou virar ele para trás. Rente aqui, ó, nessa fita aqui, tá? Viro ele aqui para trás. E vou abrindo aqui, ó, até essa pontinha aqui, ó, se encontrar com essa. Tem que terminar aqui, ó, tudo junto, tá bom? Deixa eu medir aqui pra ver se ficou aproximadamente três centímetros, né? Igual o outro. Ó, meninas, três centímetros, tá? Aproximadamente, ó, do alfinete pra cá, tá bom? Vou mover meu alfinete aqui, ó, pra segurar tudo. Pronto, aqui eu tenho as duas partes prontas. O que eu vou fazer é botar uma sobre a outra e medir aqui, ó, pra ver se estão do mesmo tamanho e se tá batendo, ó. Tá? Então, ficou aí com o mesmo tamanho. Certo? E agora, meninas, eu vou fazer o alinhavo. Que é um alinhavo bem facinho de seis pontinhos, tá? Ajeita a fita, tá? Porque tem que terminar junto. Ó, seis pontinhos. Eu venho aqui, olha, um, dois, três, quatro, cinco e seis. Ele vai fazer três gominhos, ó, um, dois, três. Eu vou puxar e vou fazer meu arremate pela parte de trás. Olha, um ladinho ficou pronto e agora eu vou fazer o alinhavo do outro lado. É igual, tá, meninas? A forma de fazer. Bora lá, ó. Opa, tem uma pedrinha aqui. Uma, duas. Vou tirar essas pedrinhas aqui, meninas, que elas atrapalham a fazer o alinhavo. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Ó, formou os três gominhos, tá? Ó, meninas, ficou pronta a outra metade do nosso lacinho, tá? Então, agora, o que que a gente vai fazer é juntar todas as partes. Olha, que lindo que ele fica, ó. Vamos juntar todas as partes e montar o nosso lacinho, tá? Os apliques de biscuit, eu ainda não decidi qual que eu vou usar, tá bom? Mas, em todo caso, meninas, eu aplico sempre um pedacinho de feltro na parte de trás, tá? E aí, eu uso a cola Tec Bond, a instantânea 3, tá? Pra aplicar o pedacinho de feltro, espero secar e depois eu aplico com a cola quente no lacinho. Tá ficando mais firme dessa forma, tá? Alguns apliques não dá de fazer assim, tá? É, eles têm um relevo, tá vendo? Da cabeça pro corpinho, olha, que fica mais alto e às vezes atrapalha. Então, tem alguns que dá e tem alguns que não. Depois eu vou escolher qual aplique que eu vou botar, tá? Então, vamos montar o lacinho. Eu sempre gosto de aplicar o biquinho de pato na base antes de montar o laço, tá? Fica mais fácil e não deixa tortinho. Quando o laço tá montado, é mais fácil de ficar torto na hora de aplicar na base. Então, eu venho aqui, centralizo na base e faço a minha aplicação. Agora, eu vou fazer a montagem do Amora. Vou aplicar o meu Amora na base. Ó, apliquei meu Amora na base e agora eu vou aplicar o lacinho de dentro. Vou juntar eles primeiro, tá? Depois aplicar ele no Amora. Repito, tá, meninas? Pra quem não tem segurança na pistola de cola quente, façam a união na linha e na agulha, tá? Vem aqui, ó, e une eles dando pontinho, tá bom? Pela parte de trás também, ó. Pode fazer essa união pela parte de trás. Se você não confiar na tua pistola pra isso, achar que ela vai descolar, tá? Aqui eu já uni o meu lacinho e agora eu vou aplicar ele aqui dentro do Amora, tá? Deixa eu só ver se ele ficou certinho. Olha que coisa mais linda. E agora eu vou fazer a minha aplicação. Vou aplicar meus lacinhos da lateral, tá bom? Eu só passo um pouquinho de cola aqui, ó, nas laterais. E depois eu aplico no laço. Vou finalizar aqui agora, meninas, o lacinho, tá bom? Passando uma fita no meio. É um lacinho que fica bem alto, tá? Ele fica um lacinho bem altinho, tá vendo, ó? Então, o ideal aí é a gente usar um apliquezinho grande pra esconder essa altura do laço, ó. Que fica bem feio, tá? Então, é um laço que eu, particularmente, eu não gosto de usar ele sem algum aplique em cima, tá? Porque ele fica aparecendo muito essa altura dele aqui. Tá? Mas aí vai de gosto de cada mamãe e de cada artesã também, tá? Tchau, 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 tchau. Então, é isso, meninas, ó. Ficou pronto o nosso lacinho, tá? Ainda não me decidi qual aplique que eu vou usar. Mas eu acho que esse aqui sumiu muito, né? Ficou muito rosa, muito no azul, né? Deu uma sumida. De repente, eu use esse branquinho aqui, ó. E aí faço algumas aplicações branquinhas. Acho que ele apareceu um pouquinho mais. Vamos ver. Espero que vocês tenham gostado do passo a passo. Um beijão pra todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto